Corre por aí uma notícia de uma coisa muito desagradável, inclusive com propaganda e quem sabe patrocínio de órgãos oficiais, chamada Missa Ecumênica. E é bom que todos saibam que não existe Missa Ecumênica. Podem acontecer momentos de oração ecumênica, nos quais estão presentes cristãos de várias confissões. Aquilo que se apregoa e que já se realizou anteriormente nessa cidade, chamado Missa Ecumênica, é um arremedo de ato religioso. Eu tenho que respeitar a liberdade religiosa, mas eu preciso mostrar a minha indignação com o uso indevido, inadequado, de expressões, de ritos. E oportunamente foi publicada, no dia 30 de novembro, uma nota da CNBB, a qual se ajunta uma outra nota dos bispos de São Paulo. A CNBB, na defesa da verdade e da liberdade, publicou uma nota pastoral, destinada aos membros do episcopado, do clero, religiosos e todos os fiéis. Diz a nota da CNBB, o uso de nomes, termos, símbolos e instituições próprios da Igreja Católica Apostólica Romana, por outras denominações religiosas distintas da Igreja Católica Apostólica Romana, pode gerar equívocos e confusões entre os fiéis católicos. Nesses casos, o uso da palavra católico, bispo diocesano, vigário episcopal, diocese, clero, catedral, paróquia, padre, diácono, frei, pode induzir a engano e erro. Pessoas de boa vontade podem ser levadas a frequentar tais templos, crendo que se tratam de comunidades da Igreja Católica Apostólica Romana, quando na verdade não são. Por essa razão, a Igreja tem a obrigação de esclarecer e alertar o povo de Deus, para evitar possíveis danos de ordem espiritual e pastoral. Assim, temos o dever de alertar os fiéis católicos para a existência de alguns grupos religiosos, como é o caso da auto-intitulada Igreja Católica Carismática de Belém, outras denominações semelhantes, que apesar de se denominarem católicas, não estão em comunhão com o Santo Padre, o Papa Bento XVI, e não fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Por esta razão, todos os ritos e cerimônias religiosas, por eles realizados, não são ilícitos ou são ilícitos para os fiéis católicos. Todos os atos realizados por estes grupos são ilícitos, inadequados, e impróprios para a participação dos fiéis católicos, apostólicos, romanos. Assim sendo, recomenda-se vivamente aos fiéis que não frequentem os edifícios onde eles se reúnem e nem colaborem ou participem de qualquer celebração promovida por estes grupos. Rezemos para que a unidade desejada por Jesus Cristo aconteça plenamente. Daí, o que se intitulou Missa Ecumênica, com uma confusão com cultos de origem absolutamente contrária à vida cristã, propagando uma verdadeira confusão religiosa. Se as pessoas quiserem participar, pelo menos acolham o alerta que é feito da parte da Igreja Católica. E, quem sabe, grupos e pessoas ou instituições, até oficiais que acabam contribuindo para a propaganda de tais eventos, que pelo menos tomem consciência de que aqui não está, não vai participar, não vai se envolver a Igreja Católica. E quem participa de tais celebrações tem a consciência clara de que está renegando a sua própria fé. A situação é tão grave que os bispos do Estado de São Paulo também nesses dias fizeram uma nota que eu achei oportuna para apresentar a todos os fiéis da nossa Igreja Católica na Arquidiocese de Belém, nas outras dioceses, em toda a Amazônia, porque o nosso sinal de TV Nazaré chega a tantos lugares. A Igreja Católica Apostólica Romana, fiel e perseverante na transmissão da fé recebida dos apóstolos, está unida ao Papa, sucessor do apóstolo Pedro e aos bispos em comunhão com ele. Os fiéis católicos e apostólicos romanos reúnem-se também em torno dos padres e diáconos que estão em comunhão com os bispos e foram, por eles, legitimamente ordenados para os respectivos ministérios. Atualmente, várias igrejas e comunidades cristãs não unidas ao Papa e aos bispos em comunhão com ele apresentam-se como católicas, católicas apostólicas, católicas carismáticas, católicas renovadas, católicas apostólicas ortodoxas, católicas apostólicas brasileiras. Diversas pessoas e iniciativas religiosas são apresentadas como católicas, utilizando os mesmos já tradicionais sinais de nossa identidade católica apostólica romana, nomes, títulos, vestes clericais e litúrgicas, símbolos, textos litúrgicos. Esta falta de clareza no âmbito das organizações religiosas ditas católicas é motivo de perplexidade, confusão e desorientação para os fiéis a nós confiados, podendo causar dano à sua fé, cumprindo nossa responsabilidade tão grave de em nome de Jesus Cristo, o bom pastor, cuidar das ovelhas do seu rebanho, conduzindo-as pelos caminhos do Evangelho e defendendo-as contra todos os perigos e enganos, vimos esclarecer e chamar a atenção para o que se segue. Declarações dos bispos do Estado de São Paulo que faço minhas para os meus fiéis da Arquidiocese de Belém e tenho a certeza de que os meus irmãos bispos da província eclesiástica de Belém assinariam embaixo, junto comigo, nessa declaração. Somente representam legitimamente a Igreja Católica Apostólica Romana, os bispos que estão em comunhão com o Papa e os sacerdotes e diáconos, em comunhão com estes bispos católicos e apostólicos romanos. Dioceses, heparquias, exarcados, paróquias e santuários da Igreja Católica Apostólica Romana são somente aquelas e aqueles que estão sob a responsabilidade de tais bispos, sacerdotes e diáconos. É direito dos fiéis católicos apostólicos romanos e de qualquer outra pessoa obter informações certas sobre a identidade religiosa das pessoas que representam qualquer religião, igreja ou grupo religioso. O exercício da liberdade religiosa só é possível mediante esta clara identificação. Os fiéis católicos apostólicos romanos que necessitarem de informações sobre a legitimidade de seus representantes hierárquicos podem obtê-las através dos padres e diáconos das paróquias católicas romanas conhecidas ou através das cúrias das respectivas dioceses. Recomendamos aos nossos sacerdotes e diáconos que tenham sempre consigo o documento de identidade sacerdotal ou diaconal assinado pelo bispo da própria diocese ou no caso do clero religioso pelo seu superior provincial. Esclarecemos aos fiéis católicos apostólicos romanos e a quem interessar possa que nossa igreja não realiza a não serem casos especiais batizados, casamentos e crismas fora das igrejas e espaços normalmente destinados ao culto e às celebrações sagradas. Por exemplo, e é norma também na Arquidiocese de Belém, não realizamos essas celebrações em chacras, bufês e outros locais salões de recepções e fique bem claro a Arquidiocese de Belém nunca dá licença para as celebrações de casamentos nestes locais. Quando alguém se apresentar oferecendo-se para fazer tais celebrações podem desconfiar e podem dizer o arcibispo avisou que padre católico apostólico romano não faz essas celebrações e aquilo que fazem por aí é simulação de sacramento. Fazem de conta. Houve um caso de um casamento aqui em Belém que um casal entrou nesta história e depois de feito o tal casamento foi procurar a igreja católica para buscar a certidão de casamento e aí tomou consciência de que não estava casado. Ao contrário, tinha só gasto um dinheiro muito pesado e não estava casado. E sei de muitas situações que aqui acontecem e se você souber de situações assim pode dizer a esta pessoa você não está casado procura a igreja para regularizar a sua situação. Continuo a nota que faço minha também. Desaprovamos toda a forma de simulação dos sacramentos da igreja católica apostólica romana assim como a exploração comercial como fonte de lucro da religião e da boa fé do povo. Afirmamos que ao nosso entender isso é um grave desvio da natureza e da finalidade da religião e desrespeita profundamente a Deus e ao próximo. Estimulamos os nossos fiéis a se manterem firmes na fé da igreja recebida dos apóstolos e testemunhada pelos santos mártires ao longo da história estejam unidos aos seus legítimos bispos e sacerdotes colaborando com eles na vida e na missão da igreja frequentem as comunidades de fé e caminhem com elas nas paróquias e outras organizações de igreja e busquem todos conhecer mais profundamente o rico patrimônio da fé e da vida cristã que a igreja católica apostólica romana preserva e transmite com fidelidade geração em geração esta nota foi elaborada pelos bispos do estado de São Paulo e eu faço minhas todas essas palavras e peço aos nossos fiéis que estejam muito atentos recordo que o que eu disse neste bloco do nosso programa é exatamente porque aqui na nossa cidade onde infelizmente nasceram alguns desses grupos a que nós nos referimos aqui na nossa cidade está programada exatamente uma usurpação do sacramento maior da realidade da Santa Missa que chamaram abusivamente desrespeitosamente de Missa Ecumênica que os fiéis estejam alertas e não se deixem enganar não se deixem em até a próxima não se deixem em não se deixem em não se deixem em Legenda por Sônia Ruberti